Meu nome é Alex. Neste vídeo eu vou explicar como desenhar as moléculas para a virtual screen usando a refinação de Brown Mopak. Este projeto foi suportado por CNPq e Fappmig. Primeiro você precisa desenhar as moléculas. Eu uso Marvin Sketch software e vou desenhar a estrutura aspirina. Eu vou parar o vídeo porque é um pouco barulho desenhar as estruturas. Bem, eu desenho a estrutura aspirina, então você precisa fazer a refinação. Quando você perform a refinação de 3D, você deve selecionar a refinação de hidrogens. E você deve analisar o estado de protonação da estrutura. Você pode ver que é uma forma de formação de hidrogens. Então, você deve preparar o ânion form. Agora, você vai fazer o ânion form. Ok, agora eu desenho a estrutura de solenacor. De novo, eu paro o vídeo. Agora eu tenho a estrutura de solenacor. De novo, eu vou fazer uma estrutura de 2D. Refinimento. E agora uma estrutura de 3D. De novo, você deve usar o hidrogênio. Oh, desculpa. De novo, é melhor. De novo, você pode ver que no pH você tem a formação de hidrogens. Então, de novo, você pode ver que no pH você tem o ânion form. De novo, você pode ver que no pH você tem a formação de hidrogens. Web site. Então, nesse caso, eu fiz o download de IndometaSign. In Smiles format. Você pode abrir esse estrutura. Format See, in this case You have a negative charge On oxygen atom So you should have to Obtain the 3D structure So you should have to In this video, I show you how to obtain the structure for virtual screening using BrownMobpack. This video was supported by CNPK and FAPMIG. Now, in the next video, I will show you how to run BrownMobpack to refine this structure Using PM7 Semi-epirical method . . . . . . .